No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Ergo Slingae, o canguruzinho da Slingae que eu uso com o Ivan e as pessoas sempre me pedem pra mostrar. Ele é um canguruzinho, gente, uma mochilinha muito segura, eu gosto bastante dele, a alça dele é reforçada, não machuca o ombro, gente. Olha como ele é bem grossinho e macio, é bem fofinho, ele tem, gente, ajustes se você quiser pra prender nas costas ou esse clipezinho aí pro capuz, pra proteger a criança do sol. Então você tem três ajustes de tamanho, conforme a criança for crescendo você pode colocar e proteger do sol. E esse clipe que prende nas costas, que também garante que a criança não vai sair, não vai cair pros lados, gente, vai ficar tudo direitinho. Olha, é uma alça tipo de mochilinha, é um tecido macio, gente, não esquenta muito. Ó, tem esse bolso da frente que eu adoro, pra guardar celular, dinheiro, documento, fica muito acessível e a gente nem precisa ficar saindo com outra bolsa. Esse fecho da lateral, você pode guardar fralda, pomada, lenço umedecido, carteira de vacinação, ele é bem profundo, gente. Cabe bastante coisa, pode parecer que não, mas cabe. E ainda tem esse zíper da parte de baixo, você pode guardar uma chupeta, um brinquedo, ou mesmo botar pomada, um outro remedinho da criança, um pacotinho de biscoito, que seja, você pode botar aí embaixo. Ó, deixa eu mostrar como é que é. Ele tem uma profundidade assim razoável, como um bolsinho, uma pochetinha, fica na altura da cintura. E o fecho, gente, ele é de velcro, ó, e tem esse clipe também pra dar mais segurança. Gente, a criança não cai, é muito seguro, ó, ó, a costura, ela é bem resistente, não vai descosturar, você pode ter certeza que a sua criança vai ficar ali firme. E aí começa assim, você prende, passa primeiro pela cintura o velcro, firma ele, ó, no ajuste que você quer, fecha. Coloca o velcro, aí eu fechei tortinho, ó, volto, fecho, e depois prendo com o clipe, que dá mais segurança. Se for só magrinha, gente, olha o tamanho do fio que fica sobrando. Então, eu boto ele pra dentro. E aí, gente, você já tem o canguruzinho aí, ó, essa mochilinha na parte da frente. É só você colocar como uma verdadeira mochilinha, você põe, e você fecha atrás, ó, sozinha. Tá aí o clipezinho, você só fecha e deixa aí tranquilinho os movimentos do seu braço, sem prejudicar. E aí o espaço pra criança, esse aqui é o espaço que fica o Ivan, gente. Fica um espaço com sobra, a criança consegue se mexer aí dentro. Tem um espaço pra perna, tem um espaço pro braço. Olha, o capuz como é que fica pra fechar e proteger a criança do sol. Eu gosto muito de botar isso, porque às vezes a gente sai com o Ivan em horário de pico. Aqui no Rio faz muito calor e o sol quente. E aí eu protejo ele com esse capuzinho. Até quando ele dorme também, né, pra preservar o soninho dele, eu gosto de fechar. Então você prende o clipezinho, gente, empurra, não machuca o ombro quando você aperta. E fica ali a cabecinha da criança protegida do sol. Aqui nessa primeira parte é o braço, e nessa parte aqui de baixo fica a perna. Não machuca, não arranha. Essas dobrinhas, essa costura são todas protegidas. E aí, ó, uma vez que você tira o capuz, tem o bolsinho do próprio capuz, gente. Você pode esconder o capuz no zíperzinho dele, ó. É só ir enrolando, enrolando, enrolando. E cabe lá dentro, gente, te garanto. E tá aí, fechadinho, guardadinho o capuz, ó. Você pode botar a criança também sentadinha e virada pra frente, ou virada de costa. Eu já usei dos dois modos. Vai tranquilamente, só que pra virada pra frente tem que dar uma afrouxada maior nas costas. E fica assim, gente. Esse é a mochilinha, o canguru, o Ergos Lingaê. Ele é bem resistente, ele não machuca o ombro, ele fica bem firme na lombar. E olha que eu tenho problema na lombar e não sinto dor nenhuma, nenhuma, quando eu tô usando com o Ivan. Ele faz um pesozinho dele pra frente, mas não me machuca a lombar. E aí, ó, você tem as mãos livres pra pegar o que você quiser aqui dentro, um documento, um dinheiro, uma carteira. Tá com a mão livre, quer pegar alguma compra, alguma bolsa, fazer o que você quiser, quer dançar. Faz o que você quiser, você pode, com o Ergos Lingaê, você pode estar livre pra fazer um carinho na criança. Olha como é que fica nas costas, não incomoda, gente. É muito confortável, pode amamentar a criança usando ele. Eu adoro. E pra atirar é muito simples, você só tira o clipe, ó, o canguru fica pra frente. Você tira a criança, a criança brinca, faz o que você quiser. Você pode continuar com ele assim, preso, feito esse saião. Não é uma coisa que atrapalha, fica ali. Costumo usar ele assim também, chego na casa de alguém. E aí depois, quando eu quiser botar, é só subir o canguru. Ó, pra atirar, tira o clipe. E aí depois é só puxar o velcro, gente. Sem problema nenhum. Muito, muito fácil. E ele pode ser usado por crianças acima de 6 meses. De preferência 7. E aguenta aí, gente, até mais ou menos uns 18 quilos. Depois, ó, joga na máquina pra lavar. Não tem problema, não dá trabalho. Seca no varal e tá pronto pra usar. O Ergo Sling aí, eu recomendo, assim, pra toda pessoa. Tem que ter em todo o enxoval, gente. Foi a melhor aquisição que eu fiz, sinceramente. Eu amei usar o Sling. Realmente, o Sling eu usei até os 6 meses do Ibi, quando ele era pequenininho. Mas conforme ele foi ficando pesado, ia ter mais agitado, conhecendo o mundo. Ele queria ver o mundo de outras maneiras. E o tecido, até que um pouco me atrapalhava na hora de fazer o laço, se vai se mexendo. Toda hora tinha que ficar ajustando. E esse aqui, a medida é fixa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. Tem alguma dúvida sobre o Ergo Sling aí? Deixa aqui nos comentários. Beijo. Tchau.